É mesmo? É. Lulu, é assim, essa questão do sorvete, ele é muito complicado, né? Por conta, principalmente nesse período, por conta dessa falta de energia. Mas eu acredito que também tem outros desafios que você tem enfrentado ao longo dos anos. Qual desafio foi o mais complicado para você? Não, um do desafio que a gente sente muito necessidade é de pessoas para trabalhar. Pessoas competentes, para poder querer mesmo, entendeu? Tem gente que quer o emprego, mas não quer o trabalho. Exatamente. Quer ganhar o dinheiro, mas o esforço que é bom, é só para vender. O esforço que você não quer. Porque para sorvete, para fazer sorvete, você, por exemplo, no dia de produção de picolé, você não tem tempo para atender um celular, não. Tem como estar dando... Não tem, porque se você for atender o celular, o bicho derrete. E na hora da produção, principalmente de picolé. Que você bota dentro d'água para poder tirar os picolés, entendeu? Entendeu, não? O picolé é assim. Vamos lá, bota aulas de como fazer picolé. Presta atenção. É uma forma. O nosso picolé é feito... Corrente. O nosso picolé, ele é feito... A gente que tem a máquina, a gente não bota... Pode ser sal, que é a salmoura. E pode ser o álcool. O álcool de carro mesmo. O nosso, a gente trabalha com o álcool de carro. Aí, a gente enche a máquina de álcool. E tem a forma de picolé, com 22 furos. Por exemplo, são 10, 20 forros. Aí, você bota, enche, pega já o suco, que já está pronto aqui, joga dentro da forma. E, em seguida, vai meter no pau de um por um. O nosso, por exemplo, já tem máquina, que é automática. A nossa, não é produção mesmo de um por um. Manual, não é? Manual. Aí, a gente tem que ser rápido. Tanto na colocar o picolé, porque se tudo demorar, quando você for colocar o pau, ele não entra mais. Porque endureceu. Endureceu já. Entendeu? Interessante. Aí, tem que ser... No dia do picolé mesmo... É rápido mesmo. É rápido. E, quando já está depois, que ele já pega mesmo o embalo ligado já à máquina, aí, que a produção tem que ser rápida. Aí, está prestando atenção, o olho no peixe, o olho no gato. Então, celular lá longe. De jeito nenhum. Nem pensar. Nesse dia que está se confiando nas notícias, a Lulu não acompanha. No dia de... Eu digo assim, é, Zé, que vai... Solta. Solta, 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 solta. Bora, 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 bora. Porque tem que ser na rápida. Porque quem tira é ele, né? Eu não tiro porque dói demais o dedo da gente, a ponta. Sim. E eu não sei tirar na posição que ele tira. Ele tira sem melar o picolé. Já tira logo no tempo certo, né? Já tem no tempo certo. Eu não consigo. Aí, é bem rapidinho que ele tira. E ele é tirando, botando na bandeja e eu carregando para os frizzes. O picolé, acho que você não falou. Falou da quantidade das formas. A gente estava até calcando aqui, dá mais de 300 picolés, né? É. Por produção, né? Por cada sabor. Isso, por sabor, né? É, por sabor. Ah, não sai... Na forma cabe 20. São entorno de...